Lucas Clashou na parada Rapaziada, já senta o dedo nesse like agora, moleque Deixa o seu nome nos comentários Tá vindo as novas skins Um inscrito vai ser escolhido E o Lucão está extremamente animado Já vou entrar no game agora, velho Tô ficando louco, tô ficando louco Bom, rapaziada, tô aqui com o meu 8-bits Cara, já tá com o poder 5 Porque eu comprei uma ofertinha que tinha aqui na loja E rapaziada, nós vamos torrar umas gemas aqui que eu tenho em mega caixa Pra colocar o nosso 8-bits no nível máximo Moleque, vamos lá que o Lucão não tá de brincadeira Já vamos botar o nosso 8-bits sem enrolação no nível máximo Comenta aí que nível você já conseguiu colocar o seu 8-bits, moleque Vamos lá, tá vindo pra caramba, mano Tá vindo pra caramba Vamos upar aqui pra ver que nível que já dá pra colocar ele Vamos lá, vamos upar muito rapidão Nível 8, uhul Falta pouco, moleque Falta pouco pro nível 9 Mais algumas caixinhas Vamos lá, loja E eu já peguei essas gemas porque também vão vir skins, cara E quando vem as skins, o Lucão já pega e coloca essas skins de uma vez Sem enrolação, a parada é louca Caramba, velho Umas geminhas, vamos lá Ó, já vai dar pra colocar o nosso 8-bits no nível máximo Então vamos colocar ele aqui Ai caramba, rapaziada Eu gostei demais dessa atualização, cara Tem muita coisa pra fazer agora Vou querer colocar os meus Brawlers, cara Tudo com 1.250 troféus, velho Vou falar aqui com o meu time, compete com o BR Lembra... Pera, pera aí, velho Olha isso Agora a gente vai tentar liberar o poder de estrela dele Que amplia o dano Nossa, aumenta o alcance Nossa, é muito top, muito top Da torreta dele, velho Do amplia dano Então vamos lá A torreta dele é muito braba Deixa o cara furioso Velho, temos que liberar aqui nessa caixa, Supercell Trola o Lucão não Trola o Lucão não, Supercell Dá esse poderzinho de estrela pro Lucão Nunca pedi nada, velho Vamos lá, por favor Por favor, por favor Dá esse poderzinho de estrela Brabíssimo Ai car... Boa! Ai caramba! Ai caramba! Abrindo nas caixas, mano Tô muito feliz Tô muito feliz, cara Deu tudo certo como planejado Ai carai! Agora a gente vai testar aqui, cara O nosso 8-bits cabuloso Vamos lá, rapaziada Esse mapa, cara Não é um mapa Definitivamente não é um bom mapa pra 8-bits, mano Sabe por quê? Porque é um mapa extremamente aberto O 8-bits anda muito devagar Provavelmente vocês já perceberam isso Que ele é extremamente lento E, cara Mapas abertos pra Brawlers Que não conseguem desviar bem É tenso, mano Mano, o que que é isso? O cara é mó brabo Jogando muito esse cara, velho Caraca! Deu uma surra no Lucão, mano Deu uma surra no Lucão É a minha primeira partida de 8-bits, velho Toma lá, seu mulher aqui Ali ó, pra ele ficar esperto, mano Pra ele ficar esperto, velho A gente já pode colocar a nossa torreta Aqui, ó Atrás do coqueirinho Ficar protegida Ó, vai tomar Vai tomar Morreu aqui Nice Beleza Tamo aqui com mais uma Ó, na torreta, cara A gente consegue andar um pouquinho mais rápido É por isso que ele é lento Tudo faz sentido Senão ele ficaria muito roubado, rapaziada Ó, tomou Pra ficar esperto Esse cara tá na Disney Vai tomar também Pra ficar espertalhãozinho Caramba, velho A gente tem que ficar aqui dentro, cara Que aqui o nosso dano É super brabo Tomou Beleza Ferrou Ferrou, moleque Ferrou, moleque Caramba, quase que eu fui, mano Quase que eu fui nesse exato momento, moleque O dano dele é muito longe, cara É muito distante, mano Tu tá ficando louco, Lucão Cara, esse cara tá com muito Power Cub Esse cara tá com muito Power Cub Vamos levar essas torretas aqui Pra eles não ficarem tão OP Combate Beleza, Lucão Nice De quem que é aquela torreta ali, cara? Ó, ele já jogou a torreta dele, ó Aqui Então a gente mata a torreta dele E mata ele, moleque Boa, Lucão É isso aí, moleque Brabíssimo Primeira partidinha De 8 bits 10 troféuzinhos pra conta E vamos lá, molecada Vamos lá que eu tô muito animado, velho Tá recheado, rapaziada O meio tá recheado Mas ir pro meio de 8 bits É loucura É loucura Olha ali, ó Que isso, cara O cara da Loud Encontrei um Loud Que isso 2x1 é sacanagem Beleza Esse cara é moleque, ó Tomou pra ficar esperto Mais uma Boa, Lucão Pegamos ele ali Nice Tamo muito brabo Tomou de novo Esse cara Tomou dor e o Ador sumiu Vamos pegar ele Ai, caramba É moleque esse cara, velho Tá louco Ó, já soltamos a nossa torreta aqui Mano, tamo no meio da treta, velho Tamo no meio de uma treta da Braba Boa, Lucão Nossa, velho Tô sendo caçado aqui Nunca vi um negócio desse Nossa, mas todo mundo quer caçar o Lucão, velho Que isso Boa, Lucão Boa, pegamos ele aqui A gente tá, cara Estilo Ronaldinho Gaúcho Dribando tudo, velho Tá de sacanagem Morreu aqui também Só pra ficar esperto Haha Tá ficando louco, mano Tá brincando com o cara errado, velho Combate, mano Combate Fica esperto, Lucão E a mira do 8-bit Tá cavalo A mira do 8-bit Tá cavalo aqui do Lucão Caramba Pay-poll-pay Vamos lá, rapaziadinha Olha esse 8-bits, molecada Tá muito bonitinho, né, galera Ele tá muito bonitinho, cara Eu tava vendo nos vídeos, cara Quando ele perde Até o final dele é muito da hora Dá um game over 3, 2, 1 Continuar É muito louco isso, velho Sem falar, galera Que eu achei muito legal O ataque dele, mano Ficou muito bonito Ficou muito bonito mesmo Ai, caramba Esse cara tá onde, velho Tá aqui Vamos pegar ele Boa Esse cara tá na Disney, velho Só pode Full Disney Ixi, velho O dano dele é muito de longe E não tem como desviar Tô aprendendo a jogar com ele, cara Tô aprendendo Nossa, tá dando muito dano, mano Tá dando, dando demais Rapaziada É dando demais Já vamos colocar a nossa torreta aqui Atrás de um De um cactuzinho Tomou Pra ficar esperto Vai pegar o Power Cub Vai morrer Não quero falar nada, não Não precisa nem pegar o Power Cub Vai morrer de qualquer jeito Que isso, mano Roubado Roubado Não erra dano Não erra tiro Isso é muito louco Velho Eu tô com sangue no olho Eu vou catar esse moleque Pera aí Eu vou ir pra cima dele, mano Estilo tanque Beleza Tomou lá, ó Pra ficar espertalhão Vai tomar também esse daqui Ô, caramba Vamos pra cima dele, moleque Agora tu foge, né? Agora tu foge, né? Você é moleque Hihi Vamos lá, maninho Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Vai cair o Bot 811 Já soltamos a torreta nele Pra ele ficar nervoso Ficou nervoso Morreu Boa, moleque É isso aí, maninho Rapaziada O Lucão está extremamente feliz Com essa atualização, cara Se alguém aqui também Curtiu pra caramba Igual eu curti, velho Ai, caramba Não posso errar esse... Ixi Se ferrou esse cara Se ferrou bravamente Esse aqui tá... Ai, esse aqui mais ou menos Não, eu que me ferrei, velho Sai daqui, Lucão Boa Não peguei powercub nenhum Eu estou meio que ferrado, eu diria Ô, caramba Mas esse tiro dele é um sniper É muito rápido Você é louco? Não dá tempo de fazer nada Vamos lá, moleque Aqui, ó Esse cara já se ferrou Já caiu Que bichinho piruleta Aqui não se cria Vamos lá Lucão Esse cara é full auto-fire Ai, 36 de vida É sacanagem Morreu Boa, mano Boa, vamos lá 36 de vida É sacanagem ainda, velho Tá ficando louco Beleza Beleza Ai, carambolas Carambolinhas Vamos lá, cara Que eu estou Extremamente brabo No rolê E vamos pegar ele Boa Pegamos ele Daquele jeitão 5 powercubs Pra conta do Lucão Já estamos no combate Beleza Olha lá, ó Tem como Você pode fugir Mas não pode se esconder Vamos pegar ele Eu vou perder aqui, cara Tá ficando louco, Lucão Não zoa não Trola não, velho Quebrar essa torreta aqui, mano Tá me dando os nervos Tomou Pra ficar esperto Você pode fugir Mas não pode se esconder Cara A gente pode pegar Beleza Tomou Pra ficar esperto Vai morrer pra sempre Boa, seu moleque É isso aí, rapaziada Lucão Brabo demais na parada Todas aqui, ó A gente ficou em primeiro lugar Já subiu uma classezinha Básica É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiram Deixa aquele like Comenta Se inscreve no canal Um abraço pra todos vocês Falou Tchau 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 Tchau